E fala galera, beleza? Quem fala com vocês aqui é o Steam Plays, tendo mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando aí como vocês estarem mudando o nome das cidades no Gretchen Você pode botar a cidade que você quiser galera Então no caso aqui eu vou botar umas três capitais Vamos sair aqui do jogo Você vai precisar aqui de um editor de arquivos galera Qualquer editor O meu aqui é o Sfile, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Pra vocês estarem baixando Cara, não esquece de se inscrever no canal aí e dar o like, beleza? Que eu vou sair Tá prego Aqui você vai passar pra cá ó E vai procurar a parte Android Aqui Android Aqui Data Agora você vai procurar aqui Grand Truck Aqui ó Faz Aqui tem esse nome Aqui tem esse nome Aqui é o Strike pra você botar os skins E aqui é Tem aí Aí você vai aqui Aí aciona aqui ó Editar Aí aqui você muda Você bota o que você quiser Vou botar no meu caso aqui Maceió Que eu moro no Pilar Eu sou alagoano Aí você aperta pra sair Salva Aqui ó Já tá Maceió No 2 Eu vou botar A minha cidade aqui Que é Pilar Salva Entrei no negócio errado Deixa eu sair aqui tá Aqui tem Vai nesse Tá Pilar já Aí aqui Eu vou escolher uma Pra botar Não sei qual Deixa eu ver aqui Vou botar São Paulo Aí aqui você aperta pra sair de novo E confirma Já salvou tudo Agora a gente vai entrar no jogo Pra ver como que ficou Só pra ver Que você vai emprego Não Deixa eu fechar o jogo Galera Deixa eu fechando aqui o jogo Pra ver se Se voltou Não tinha como carregar Eu acho Vamos ver aí Se vai dar certo Tá carregando Galera Hoje eu me acordei Logo cedo Olha aqui galera Isso aqui ficou bugado Isso ficou São Paulo Mas aqui ó Tá Tá de boa Pilar São Paulo Maceió Tá foda galera Olha aí ó Maceió pra São Paulo Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem rapidinho Explicando aí Como é que muda O nome das cidades Se você gostou Aí se inscreve no canal Deixa o like aí Pra favorecer E vamos bater a meta aí De 30 likes Nesse vídeo galera Falou Então começou Deixa logo aí Seu like Vamos que vamos